Oh rapaz, tá fazendo o que aí cara? Desce daí, desce daí meu irmão Desça daí seu forno, desça daí Desça daí seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Desça daí seu forno, desça daí Desça daí seu forno, desça daí Desça daí seu forno, o que que há Você não tá vendo que a novinha quer sentar, 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 sentar Tazen, 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 tazen Senta novinha, quer sentar Sentar, 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 sentar Vai no chão bebê, vai no chão Senta, senta, senta Apontei o filme Aponta pro goi Aponta pro goi Aponta pro goi Aponta pro goi Eu nunca vi Um boi voador Eu nunca vi Um boi voador Desce daí, rapaz Desce daí, rapaz Desce daí, rapaz Desce daí, rapaz Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno Por que é que há, você não tá vendo que a mal via quer sentar? Senta 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 Vai 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 Senta 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 Chama e chameguinho e tem que ver Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Olha o swing, vem Caralho, aponta pro corno, aponta pro boi Eu nunca vi um boi voador Boi, eu nunca vi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Desce daí, o boi voador Eu nunca vi Boi, boa, 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 boa Senta no colo do bui Quenta no colo do bui Quenta no colo do bui Quenta no colo do bui ā Neltalton, deltalton Desce daí app Rise do Pé de Driver As suas Desça daí, seu coro, desça daí Desça daí, seu coro, desça daí No feriado só vai dar isso O que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar Chegou! 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 Senta, 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 senta Você tá no colo do boi Fica no colo do boi Você tá no colo do boi Fica no colo do boi